Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo agora um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje na nossa aula a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar aqui minha apresentação para vocês. Então vamos lá iniciar nossa aula de Ciências do oitavo ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui com a gente de novo. É uma alegria enorme ter vocês aqui, né? A gente prepara essa aula com muito carinho para vocês, então tê-los aqui que realmente é uma alegria muito grande para a gente. E hoje nós vamos falar sobre, eu sei que alguns de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, porque eu sempre coloco o tema da aula. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre métodos contraceptivos. Mas vocês sabem o que quer dizer esse termo, métodos contraceptivos? Algum de vocês sabe? Quem souber pode contar aqui para mim no chat. O que será que é esse termo? O que será que quer dizer esse termo, né? Métodos contraceptivos. Essa palavrinha lembra alguma coisa? Então, métodos contraceptivos são métodos, como o nome já está dizendo, ou estratégias que as pessoas utilizam para evitar a gravidez. E por isso, eles também podem ser chamados de métodos anticoncepcionais. Porque essa palavra concepção vem de fecundação, fertilização. Então, anticoncepcionais é um método para evitar que essa fecundação ocorra. E esses métodos contraceptivos, eles são classificados basicamente em três grupos. A gente tem os métodos que são hormonais, os métodos que são considerados de barreira e também tem os métodos que são comportamentais. Vamos lá começar estudando esses métodos que são hormonais. Como o nome já está dizendo, nos métodos hormonais, eles fazem uso de hormônios. Então, a gente sabe, a gente já viu nas aulas anteriores, que são os hormônios que regulam o ciclo menstrual da mulher. E esse ciclo menstrual é justamente o tempo de preparo que a mulher tem para receber o embrião ali dentro dela. Então, esses métodos hormonais, eles fazem uma alteração no ciclo menstrual dessa mulher. Principalmente para impedir com que ela ovule. Porque se a mulher não ovular, ela não vai liberar o ovócito. O ovócito não vai se encontrar com o espermatozoide e não vai ter fecundação. Então, essa é a ideia de utilizar esses métodos hormonais. E esses métodos hormonais, a gente tem uma variedade de métodos. E para saber qual é o mais adequado para cada pessoa, somente um médico, né? Porque o que funciona para um pode ser que não funcione para o outro. Até porque esses métodos anticoncepcionais hormonais, eles podem ter contraindicações. Então, por isso que é muito importante que eles sejam utilizados com indicação médica. O primeiro, né? Que aparece aqui para vocês, que é esse, são os injetáveis. Que são as injeções. Então, existem injeções que a mulher precisa tomar uma vez a cada três meses. Tem injeções que é uma vez por mês. Então, depende muito do tipo de injeção que o médico vai passar. A gente tem os que são mais comuns, né? No Brasil todo, o que é mais comum hoje é utilizar o método hormonal oral. O que é isso? É o comprimido. A mulher vai lá e toma o comprimido. Esse comprimido pode ser tomado diariamente, todos os dias mesmo, né? Os 30 dias do mês. Tem alguns medicamentos desses que a mulher pode dar um intervalo, toma 21 dias e fica ali sete dias sem tomar. Então, depende muito também do medicamento que a médica vai passar. A médica ou o médico vai passar para aquela pessoa. A gente tem também os dispositivos intradérmicos, que são esses aqui, que são chamados popularmente aí também de chip da beleza. O que é isso? O que é que isso daqui faz no corpo da mulher? Ele é introduzido, é feito uma inserção aqui por baixo da pele. Abre aqui, faz um cortezinho por baixo da pele e insere esse dispositivo intradérmico. E esse dispositivo vai ficar liberando hormônio ali diretamente na corrente sanguínea daquela mulher. A gente tem o anel vaginal, que é esse daqui. A ideia é bem parecida com essa do dispositivo intradérmico, só que nesse caso daqui, a mulher introduz sozinha, né? Ela não precisa ir no médico para colocar o anel vaginal. Ela vai introduz no canal vaginal até sentir que chegou no colo do útero. Ele fica ali encaixado no colo do útero. Ela pode tirar para lavar, depois coloca de novo. Já o dispositivo intradérmico, não. Ela tem que ir no médico para o médico colocar, porque é por baixo da pele. A gente tem também o adesivo anticoncepcional, que é esse. Esse adesivo aqui vende na farmácia. A mulher troca muitas vezes a cada sete dias, né? Ele pode ser colado. Tem que ser colado principalmente nas regiões onde tem mais fluxo sanguíneo, né? Maior fluxo sanguíneo. Então, no caso, no pulso, pode ser na barriga, nos glúteos. A mulher usa ali aqueles sete dias, depois ela troca o adesivo e ele tem a mesma ideia dos outros, vai liberando hormônio ali na pele, que vai entrar pela corrente sanguínea da mulher para evitar que ela ovule. A gente tem esse daqui, gente, é o DIU, né? Que é o dispositivo intrauterino. Esse daqui também não dá para a mulher colocar sozinha. Ela tem que ir no médico para o médico colocar. Qual é a ideia do DIU? O DIU tem dois tipos, né? O DIU que é hormonal e o DIU que é o de cobre. O de cobre, ele não tem hormônio, ele funciona como um anticoncepcional de barreira. Mas esse daqui que eu coloquei para vocês, esse é o DIU que a gente chama de Mirena. O que é que ele faz? Ele libera hormônio, a mulher vai no médico, ele introduz esse DIU. Esse DIU fica dentro da mulher por cinco anos, até cinco anos. Ela precisa ir no médico periodicamente para fazer a ultrassom, saber se o DIU está na localização correta, né? Se ele está bem encaixado ali no útero. Então, o médico coloca isso dentro do útero mesmo, né? Passa ali pelo canal vaginal e é colocado no útero da mulher. E o que é que ele faz? Ele libera hormônio para impedir com que essa mulher ovule. Além disso, ele funciona como uma barreira também, porque ele é encaixado ali, bem na região entre as trompas uterinas, né? Entre as tubas uterinas. Então, ele impede com que o espermatozoide, ele passe para essas tubas. E além disso, ele também pode liberar uma substância que faz com que esses espermatozoides morram quando eles chegarem no útero. Então, ele tem todas essas funções aí no corpo da mulher. Passou os cinco anos, ela tem a opção de substituir por um outro dispositivo desse. Ou então, se ela tiver pretensão de engravidar, ela pode tirar e tentar a gestação. Então, esses aí são os métodos hormonais. Agora, a gente vai falar sobre os métodos de barreira. Eu coloquei três aí para vocês, né? E também tem o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele funciona como método de barreira. Ele tem a mesma carinha desse DIU daqui, só que ele é feito de cobre. Ele não tem hormônio. Ele mata os espermatozoides e também funciona como uma barreira para não deixar os espermatozoides que sobreviverem passarem para as tubas uterinas, que é onde ocorre a fecundação. Então, além do DIU de dispositivo intrauterino de cobre, a gente tem o preservativo, que é chamado popularmente de camisinha. Tem a masculina e tem a feminina. Os dois têm a mesma função. É feito essa película aqui, que pode ser de silicone, né? Essa película aqui da camisinha. E qual é a função dela? Impedir que o espermatozoide encontre com o ovócito. Como? O homem pode utilizar esse daqui, a camisinha masculina. Quando ele ejacular, o ejaculado vai ficar aqui dentro. O líquido seminal mais os espermatozoides vão ficar aqui dentro. Não vai ter contato nenhum com o sistema reprodutor da mulher. Então, essa é uma das funções. Evitar a gestação. A camisinha feminina, ela tem a mesma função da camisinha masculina. Ela é formada por esses dois anéis. A mulher introduz esse que tá fechado. Esse fundo aqui da camisinha é fechado. Aqui tá aberto. Ela introduz essa parte fechada no canal vaginal. Até ela sentir que encaixou ali no colo do útero. Essa parte fechada vai ficar lá no colo do útero. O homem, no momento da relação sexual, ele vai introduzir o pênis aqui. Vai ejacular. A ejaculação vai ficar aqui presa nessa parte fechada. Não vai passar pro útero da mulher. Então, o espermatozoide não vai sair daqui. Então, esses dois aqui, o preservativo tanto feminino quanto masculino, além de prevenir da gestação, porque não vai conseguir o espermatozoide se encontrar com o ovócito, ele também previne contra as infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? As infecções sexualmente transmissíveis, elas são transmitidas por meio desse contato da mucosa, tanto do pênis quanto da vagina, né? Esse contato dessa mucosa pode transmitir também os fluidos, tanto a ejaculação, né? O ejaculado do homem, quanto os fluidos que são liberados pela mulher. Se ela tiver alguma infecção dessa, pode ter ali esse vírus, essa bactéria ou esse protozoário e ser transmitido pro parceiro ou pra parceira. Então, com a camisinha não tem contato entre a mucosa do pênis e da vagina, não tem contato com esses fluidos corporais, então não é transmitida as doenças. É o único método contraceptivo que, além de prevenir da gestação, prevenir também contra as infecções sexualmente transmissíveis. Mas isso quer dizer que tem que usar o homem e a mulher ao mesmo tempo, preservativo? Não, não pode usar. Não pode o homem usar o masculino e a mulher usar o feminino ali durante a relação sexual ao mesmo tempo, porque o contato entre o preservativo masculino com o preservativo feminino pode gerar um atrito ali e romper esses preservativos e vai fazer justamente o efeito contrário. Se eles se romperem, vai ter contato com o espermatozoide, com a secreção e pode pegar tanto infecção quanto ocasionar uma gestação. Então, ou só o homem usa ou só a mulher usa, ou só um só usa no momento ali da relação. Então, esse é o preservativo. E tem esse último que eu trouxe pra vocês, que é o diafragma. O diafragma a mulher usa sozinha em casa, não precisa ir no médico. Esse diafragma vende em farmácia. E qual é a função dele? Impedir a passagem do espermatozoide. Só que lembrando, você usar o diafragma, ele vai impedir a passagem do espermatozoide. Porém, você ainda tá correndo risco ali das infecções sexualmente transmissíveis. A única forma de ficar realmente protegida é utilizando o preservativo. Então, a mulher introduz esse diafragma, que ele é flexível, no canal vaginal, até sentir que chegou no colo do útero. Ele vai ficar lá encaixado nessa posição. Quando o homem ejacular, o espermatozoide não vai passar. E pra aumentar o efeito desse diafragma, tem uma bisnaga que vende também na farmácia, que é o espermicida. Como o nome já tá dizendo, a função desse espermicida é matar os espermatozoides. Então, antes dela introduzir esse diafragma, ela pode passar esse espermicida dentro e fora desse diafragma, pra garantir que mesmo se por acaso o espermatozoide conseguir passar por essa barreira, ele vai morrer por causa do espermicida que tá ali. A gente tem os métodos que a gente chama de comportamentais. Esses métodos comportamentais não é nada que a pessoa utiliza pra evitar a gestação. É mais um comportamento mesmo, né? Alguma coisa que ela faz ali no momento da relação sexual pra evitar essa gestação. E os dois mais conhecidos é o método da tabelinha e do coito interrompido. Mas, uma coisa muito importante que fique claro pra vocês é que os métodos comportamentais, eles não são eficazes. Não são eficazes por vários motivos. A gente vai entender agora por quê. O que é que acontece com a tabelinha? A tabelinha é a mulher identificar qual é o período que ela vai estar ovulando, né? Com aquele período de ovulação, que é o período que a mulher libera o ovócito. E evitar ter relação sexual desprotegida nesse período. E por que isso não é eficaz? Porque se a mulher não tiver um ciclo regular, se ela não menstruar a cada 28 dias, é impossível pra ela determinar qual é o período da ovulação. E mesmo aquelas que têm um ciclo regular, pode ser que ela ovule um dia antes ou um dia depois daquele que estava determinado. Então, por isso que utilizar esse método da tabelinha não é eficaz pra proteger dessa gestação, né? Pode ocorrer alguma falha aí nesse método e a mulher engravidar. O segundo, que é o coito interrompido, consiste em... No momento que o homem sente que ele vai ejacular, ele retira o pênis de dentro da vagina e ejacula fora. Qual o problema disso? O problema é que mesmo antes da ejaculação, o homem já pode ter liberado espermatozoides naqueles primeiros fluidos que ele libera ali. Então, não dá pra saber se ele liberou ou não. Por isso que não é eficiente utilizar esse método. Mesmo antes dele ejacular, ele pode já ter liberado espermatozoides que vai fecundar aquele ovócito ali da mulher. Então, por isso que os métodos contraceptivos comportamentais não são eficazes, não são seguros. Só que a gente também tem alguns métodos que a gente chama de definitivos. Por que eu coloquei definitivos? Porque esses definitivos, eles podem ser reversíveis. Não são tão definitivos assim em muitos casos. E quais são esses métodos definitivos? Ela que é a dura e também a vasectomia. E o que é isso? Na vasectomia, o médico vai lá e vai cortar esse canal deferente aqui do homem. Lembram quando a gente estudou o sistema reprodutor masculino, que tem um canal que vai do epidídimo até a uretra. Esse canal é chamado de canal deferente. E a função dele é conduzir o espermatozoide. Quando o médico vai lá e corta esse canal, o espermatozoide vai ser produzido pelo testículo, vai para o epidídimo, vai passar para o canal deferente. Só que quando ele chegar aqui, esse canal vai estar interrompido. Então, o espermatozoide não vai conseguir passar. Isso quer dizer que o homem não vai ejacular? Vai ejacular. Só que só vai sair o líquido da próstata e do canal seminal. Ele não vai ter espermatozoide. Porque o espermatozoide ficou preso aqui, né? Ficou ali perdido nesse meio do caminho. Então, essa é a vasectomia. Hoje em dia, muitas vezes, o médico não corta, ele pode fazer uma amarração ali. Então, esses casos podem reverter. Ou então, já existem também cirurgias que mesmo que o homem tenha cortado esse canal deferente, o médico consegue reverter, abrir de novo esse caminho, costurar e vai ter a passagem. Mas, não é em todos os casos que eles são reversíveis. Tem muitas vezes que o homem, depois, se arrepende de ter feito a vasectomia, vai no médico para tentar desfazer esse procedimento e não consegue, né? Não tem mais essa eficácia. E o segundo método definitivo é a laqueadura, que é bem parecido com a vasectomia. O médico vai lá, faz um corte nas tubas uterinas ou trompas de falópio. Pode ser um corte ou, então, ele pode fazer uma amarração também, né? Amarrar ali essas trompas. E o que é que vai acontecer? A mulher vai ovular, esse ovócito vai sair, vai para as tubas, só que quando ele chega aqui, ele não consegue mais passar e o espermatozoide se entrar, ele também não vai conseguir encontrar esse ovócito e não vai ter fecundação. E é a mesma coisa. Pode ser reversível? Pode em alguns casos, né? Principalmente se só tiver amarrado. O médico consegue tirar aquela amarração e a mulher consegue tentar uma gestação. Mas, quando corta, muitas vezes ele não consegue reverter mais. Por isso, tem que pensar muito bem antes de fazer esses métodos. Porque pode ser que depois eles não consigam ser revertidos. Coisa importante que precisa ficar na cabeça de todos vocês aí do outro lado. Eu já falei, vou repetir aqui e vou continuar repetindo. Desses métodos todos que a gente viu hoje, o único que previne tanto da gestação quanto das infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo. É a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. Todos os outros que a gente viu hoje só previnem da gravidez. Não protegem das infecções. Porque vai continuar tendo contato ali com os fluidos corporais, com a mucosa que pode passar essas infecções de um parceiro para o outro. E todos esses... Todos não, mas muitos desses métodos que a gente viu hoje, eles estão disponibilizados pelo SUS, são gratuitos. É só chegar no posto de saúde que você tem acesso a eles. Muitos deles estão lá, principalmente os preservativos. Preservativo em qualquer unidade básica de saúde da família, e a gente encontra esse método, né? Esse contraceptivo lá de forma gratuita para quem quiser usar. E sobre isso, eu trouxe esse vídeo que a gente vai assistir agora. Preste atenção aí do outro lado. Evitar a gravidez ou planejar o momento certo da vida para aumentar a família. Ter uma vida sexual saudável e sem o risco de contrair doenças. Os métodos contraceptivos são aliados nessas horas e não custam nada. São distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Cada pessoa com a orientação de profissionais deve escolher o contraceptivo mais adequado para a sua saúde. O SUS oferece uma série de métodos e também reuniões para que a decisão possa ser tomada com segurança e depois de muita informação. As mulheres em idade fértil podem ter acesso aos métodos contraceptivos na Secretaria de Saúde e em toda a rede do SUS, através de consultas ginecológicas com o médico. E é sempre convidado a participar de uma reunião educativa de planejamento reprodutivo, onde se explicam os vários métodos anticoncepcionais, as vantagens e as desvantagens, além do método, do mecanismo de ação de cada um. Anticoncepcionais hormonais, orais ou injetáveis são disponibilizados para mulheres de acordo com as suas necessidades. É preciso receita médica. Outro método que também é oferecido pelo SUS é o DIU. Ele não tem hormônios, mas impede a passagem de espermatozoides e a fecundação. De todos esses contraceptivos, as camisinhas masculina e feminina são os únicos métodos que, além de evitar a gravidez, também protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, o HPV e as hepatites virais. O ideal é combinar o uso desses preservativos com outro método contraceptivo. Os preservativos são distribuídos nas unidades básicas de saúde sem precisar de receita ou consulta. A servidora pública Severina sempre leva para casa vários preservativos, distribui para os sobrinhos e acha que a proteção é essencial para a saúde. Os que vão me pedindo, chega lá em casa, eu dou, porque eu acho importante. E aqui é gratuito, eles não vêm aqui pegar, certo? Mas eu dando, eles vão usar, né? Para a médica Virginia, o planejamento familiar, além de ser um direito, é uma garantia de viver a sexualidade com segurança e saúde. Eles podem viver a sua sexualidade sem risco de doenças, sexualmente transmissíveis, sem risco de AIDS, podem evitar gravidez e alto risco nas mulheres, podem evitar abortos, que é um problema de saúde pública no Brasil. Então, como a gente viu aí no vídeo, né? Muitos desses métodos estão disponíveis no SUS. Qualquer pessoa pode chegar lá e ter acesso a esses métodos. Uma coisa importante que vocês devem ter percebido aí. Ela falou que o ideal é combinar o preservativo com outro método contraceptivo. Por quê? Todos esses métodos que a gente viu hoje, com exceção dos métodos comportamentais, são eficientes, são seguros. Só que nenhum método é 100% seguro. Desses todos que a gente viu hoje, o preservativo é um dos que são mais seguros. Principalmente também porque eles evitam as infecções sexualmente transmissíveis. Só que pode ocorrer alguma intercorrência na utilização desse preservativo. Como assim? Esse preservativo pode estar rompido, pode estar rasgado, pode estar furado. E vai tirar essa proteção. Então, por isso que é ideal que a mulher, nesse caso, combine o método do preservativo mais a injeção, por exemplo. Ou então o preservativo e o comprimido, que é o contraceptivo oral. Porque aí ela tem uma maior segurança de que ela não vai engravidar se por acaso a camisinha falhar. Só que tem uma coisa que a gente precisa pensar aí nesse contexto todo, né? A maioria dos métodos que eu apresentei aqui pra vocês hoje são métodos que a mulher tem que utilizar. E por que será que esses métodos que existem, a maioria deles focam na mulher? Não existem tantos métodos que podem ser utilizados por homens. Então a gente precisa pensar um pouco sobre essas questões. Eu trouxe esse vídeo aqui que a gente vai assistir e depois eu vou comentar mais um pouquinho com vocês sobre isso. Então prestem atenção aí. Você tem dúvida de que a mulher é muito mais cobrada quando se trata de prevenir uma gravidez indesejada? Você fala anticoncepcional? Pronto. O assunto cai direto no universo feminino. Porque é a mulher quem toma pílula. Mas essa é uma questão que diz respeito aos dois. A mulher e ao homem. Uma gravidez indesejada é uma das questões mais delicadas com que uma pessoa terá de lidar. E se for na adolescência, então, é um problema não só pessoal, mas de ordem social. Já que a maior parte das meninas que engravidam precocemente vem de classes sociais mais pobres. Pílulas são ótimas aliadas para evitar a gravidez. Por mais que nos últimos tempos, alguns casos de complicações por uso de pílula tenham ganhado as manchetes de jornais, nós devemos encarar esse momento como uma oportunidade para conscientizar a população sobre o uso desse método anticoncepcional. As pílulas são seguras, desde que sejam prescritas com rigor. Os médicos precisam conhecer o perfil e o histórico de suas pacientes. Se elas fumam, se há pessoas com problemas de trombose na família e por aí vai. Exija do seu médico ou médica uma análise criteriosa, porque, a partir daí, a pílula anticoncepcional oral é, sim, um método seguro. Mas anticoncepcional não é só a pílula, não. Um dos mais eficientes, aliás, é de uso masculino. A camisinha. A camisinha não precisa de prescrição para pegar impostos de saúde. É comprada facilmente nas farmácias. E, além de evitar a gravidez, protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Pegar doenças sexualmente transmissíveis é um tremendo problema. Por mais que algumas delas sejam velhas conhecidas na medicina, como é o caso da sífilis, da gonorré, o tratamento exige disciplina para tomar medicamentos em horários certinhos, por períodos longos, sob o risco de prejudicar o tratamento e abrir caminho para complicações mais graves. Outras, como o HPV, o herpes e a AIDS, não têm cura. E vão exigir cuidados pelo resto da vida. Não vale o risco. Na hora de uma relação sexual, lembre-se que não importa quem faz uso de um método contraceptivo. A responsabilidade é dos dois. Então, gente, a gente tem coisas interessantes para serem discutidas aí. De fato, hoje os métodos que a gente tem disponibilizados são focados na mulher. A indústria farmacêutica tem algumas justificativas para isso daí. Primeiro, falam que é mais complicado desenvolver um anticoncepcional, via oral ou injetável, para que os homens parem de produzir espermatozoides, principalmente por causa dos efeitos colaterais que esse medicamento pode causar. Só que as mulheres já utilizam esses métodos há muito tempo e elas sofrem com esses efeitos colaterais, como a gente viu inclusive no vídeo. A gente sabe também que tem uma outra questão que eles alegam. Ah, já que os métodos que existem hoje no mercado são eficazes, pode ser que eles sejam desenvolvidos para homens, né, contraceptivos orais ou injetáveis para homens, e não tenha procura por eles, porque os que já existem já são eficazes. Tudo bem, isso pode de fato acontecer. Mas tem uma outra questão, tem a questão realmente da construção social. Muitas vezes a mulher é a única responsável por, nessa relação, né, na relação entre homem e mulher, ela é sempre a responsável por evitar a gestação. E se por acaso acontecer uma gestação, ela também vai ser a principal responsável por cuidar daquele bebê que vai nascer. Então, a gente tem que repensar essas coisas também. É responsabilidade da mulher? É, mas também é responsabilidade do homem. Os dois têm que chegar a um consenso aí e ver qual é o método que vai ser mais eficiente para o casal, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas. Então, agora chegou a hora da gente testar o que aprendemos até aqui. E para isso, eu preparei para vocês um joguinho que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão clicar no link e vão poder acessar esse joguinho. Vou colocar aqui para vocês verem ele. Só para a gente ver como é que ele vai funcionar. Então, a gente clica em começar. Vocês vão ser direcionados para essa tela. Clique em começar. Clique em começar de novo. E aqui vai aparecer desse jeito. Então, vocês vão ter que classificar esses métodos que a gente viu aqui hoje. Métodos de barreira, hormonais, comportamentais e definitivos. Vocês estão vendo aqui que tem 6, 7, 8, 9... Tem 11 métodos aqui, se eu não me engano. E a gente vai classificando. É só ir arrastando. Estou colocando aqui aleatoriamente. Vamos lá. Arrasta todos. Vamos lá. Eu acho que é para ficar desse jeito. Onde é que eu vou agora? É só clicar em enviar a resposta. Ele vai conferir para a gente. Errei vários, né, gente? Errei vários aqui. Mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar tudo direitinho. Vou fechar ele para vocês. Pronto. Vou voltar para a minha tela aqui agora. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Que vocês tenham aprendido bastante. Que vocês consigam, né? Porque a gente sabe que todas essas aulas que a gente está tendo aqui é para a gente conseguir cuidar melhor do nosso corpo. Se prevenir contra essas doenças. Se prevenir contra uma gravidez indesejada. E por hoje, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão continuar com os professores de vocês. Na escola de vocês. Aproveitem esses momentos para tirar as dúvidas. Que é muito importante. E eu vou morrer de saudade de vocês. Mas eu sei que a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, eu aguardo vocês até lá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.